Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês meus amigos, bom dia, bom dia, bom dia rapaziada já cheguei aqui no rio, está lindo e maravilhoso, água calma, muito lindo, amanheceu hoje o dia, está amanhecendo já, né rapaziada, sol já vem saindo aqui, vou mostrar já para vocês, sol já vem saindo, aí coisa mais linda rapaziada, provavelmente ele vai demorar um pouco porque está meio nublado ali hoje, está um pouco nublado e o sol vai demorar um pouco, mas já começou a sair ali, os raios de sol já começaram a sair, e olha aí, show de bola, estamos até aqui onde eu deixei o galão para nós ver alguma coisa, e rapaz, aqui tem um matinho chato, parece que está tudo complicado aqui, eita, eita, aqui está muito frio, está frio para o dedéu, e o mato ainda está molhado, rapaz, olha aí, o que aconteceu aqui meus amigos, olha aí, o mato veio tudo para cima da rede, em cima do galão, soltou o estaculador do outro lado e encostou tudo aqui, ó, eu tinha feito limpo, olha, para arrumação, beleza, vou trabalhar até umas horas para tirar esse mato aqui de cima desse galão, o maravilha, rapaz, fechou, foi tudo rapaziada, eita menina, que eu trabalhar com só um bicho para tirar esse galão dali hoje, ia se tirar, lá, olha aí, como é que está rapaziada, só ficou aquela pontinha de lá, olha, mas o resto aqui cobriu tudo, o mato veio todo para cima, e esse mato é cheio de espinha, rapaziada, beleza, é bom demais, vai pegar água gelada no escuro, já, já, aí eu vou ter que tirar esse mato aí todo de cima do galão, ó, se não quiser perder o galão, não quiser deixar ele dentro mesmo, ó, maravilha, é isso mesmo, tá valendo, rapaz, mas como é que o mato é perverso desse jeito, ai, ai, ô, beleza, rapaziada, tá baiado nesse mato aí, do jeito que tá frio, água bem geladinha, é maravilha, ó, beleza, 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 mas eu não vou mostrar para vocês tirando não, porque isso vai demorar demais, porque eu vou passar muito tempo ali dentro agora, brigando com o mato, tá bom, rapaziada, aí, ontem à noite não deu peixe, não deu, rapaziada, nem uma piaba, como eu disse para vocês, talvez não tivesse nada e realmente não tinha mesmo não, deu nem uma piaba, rapaziada, e olha que o galão tá aqui, ó, nesse matão aí, e para acabar de completar o mato, ainda veio lá do outro lado, ficou em riba aqui do galão, ó, ai, que maravilha, 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 é isso mesmo, vamos lá, deixou-me trabalhar, rapaziada, eu vou tirar ele ali, tentar tirar ele, quando eu terminar, se tiver pegado alguma coisa aí eu, eu mostro para vocês aí o resultado final, tá certo, uma vez ali o sorro vem saindo, tá, essa matinha ali, né, deu uma pequena chuva ontem à noite aqui, aí tá aí, rapaziada, então é isso aí, vamos lá, vamos brigar, brigar com o mato agora, vou entrar aí dentro da ilha, brigar com o mato, brigar com a anaconda, com o trâmbito já aí dentro, não tem miséria não, mas pelo visto, rapaziada, a noite foi ruim de peixe, não tá mostrando que tem nada não, galão não, tem mesmo uma boia abaixo lá, lá, lá pensei que tinha alguma coisa, mas, como tá dentro d'água, já vou saber mesmo quando eu tirar, vamos lá, acompanha o vídeo aí, rapaziada, não deixa o guerreiro só não, fica ligadinho, pronto, rapaziada, pronto, meus amigos, já tirei aqui a rede, aqui é 80 metros de linha, rapaziada, não peguei nenhuma piaba, aqui ó, diferente dos outros dias, né, quando eu venho aqui, mostro um monte de peixe, tá aqui, rapaziada, ó, limpa, 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 olha, não tem nem uma piaba, ó, beleza, é assim mesmo, rapaziada, tem meses aqui, logo após a chuva, que a gente vem, não pega nada mesmo, não, eu já tô acostumado com isso, já, tá vendo, o rio pegou muita água e o peixe se espalhou, então, o peixe nem dentro do mato não tá, é, onde é que tá esse peixe, hein, cuida, rapaziada, vocês que moram aqui, perto aqui de Aquiles, aqui ó, tão vendo aí, né, se eu ia botar rede aqui no Catu, ó, caçoeira, não vai levar é nada, ó, é nem piranha, não tem mais, sumiu, parece que desceu, foi tudo pra praia, rapaziada, foi tomar banho na praia, como é que pode, né, é isso aí, rapaziada, é por isso que se chama pescaria, e não peixaria, porque se fosse peixaria, tu só ia chegar lá e comprar, cuida, vamos lá, deixa o joinha aí pro guerreiro, deixa dois pra vocês, dois pra vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.